Bom dia, Rondônia! Bom dia, Porto Velho! Acorda, Tribunfo! Acorda! Acorda! Acorda, Gabriel! Olha aí, Gabriel. Tá escutando, não é eu não, Gabriel. Olha aí, ó. Não entendi. Acordar quem aí mesmo? Acorda, Tribunfo! Eita, olha aí, olha aí. Isso aí é culpa do pessoal lá de dentro, hein? Então vamos acordar, gente. Vamos acordar que é sete horas em Porto Velho. Sete horas. Olha aí, vamos acordar! Mais uma vez aí. Olha aí, sete horas. Tá começando o nosso programa, né? Um bom dia a todos. Muito obrigado por vocês permitirem que a gente entre na sua residência, né? Você que tá levantando agora, tá fazendo o café, quer ficar informado de tudo que aconteceu ontem e que vem acontecendo. Eu vou dar só uma preliminar aqui do que aconteceu ontem pra vocês aqui e já já a gente começa aqui com as matérias, né? Ontem eu fiz uma matéria ontem, dez horas da noite, tinha uma mulher desde meio-dia esperando uma vaga no João Paulo. Tá sem vaga. O João Paulo tá sem vaga, gente. Não tem vaga. Você que é motoqueiro, você que anda de carro, vamos ter cuidado, porque o João Paulo não tem vaga. O pessoal tá lá na UPA, lá deitado. Já já nós vamos mostrar essa matéria. Já já, daqui a pouco, né? E ontem também os moradores do bairro Fortaleza fecharam o bairro Fortaleza, fizeram mais um protesto. Atearam fogo na rua. O motivo lá é muita poeira. Ninguém aguenta de tanta poeira. É isso mesmo, né? E, pois é. E ontem também eu fui lá numa casa na Zona Sul, tocaram fogo na casa de uma senhora. Atearam fogo, queimaram tudo. E amanhã nós vamos passar também essas matérias que eu tô falando agora pra vocês. E ela tá pedindo ajuda, né? Vamos colocar essa matéria também. Um vazamento de água ali na Campo Salles, né? Na rua Campo Salles, próximo a 7 de setembro. Vazando água 24 horas. Formou-se um túnel. Foram lá, colocaram o cascalho. E agora tá a água espanjando lá 24 horas. Alô, Caer! Vamos pegar esse pessoal aí de CDS aí, de politicagem e mandar trabalhar. Tampar esses vazamentos de água aí, que a água é nossa, tá? E também ali no bairro Cunhã, tá tendo muito asfalto, né? O pessoal tá gostando. Muito bacana, as ruas tão ficando boas. Mas a pergunta que não se cala é, cadê o meio-fio? Cadê os meio-fio? Cadê, né? Cadê a arrumação das bocas de lobo, né? Também não passar essas matérias aí, tá? E eu fui também no cemitério ontem. Também no cemitério. Ontem, nem os defuntos, nem o pessoal que morreu, escapou do fogo ontem. É desse jeito, o negócio tava feio lá. E como nós estamos falando de fogo agora, que nem o cemitério é cavalo, andando por cima, pisando tudo. Um lado é mato, o outro lado é fogo, né? Nós vamos falar do caminhão de fogo, do... Como é que é? O caminhão de bombeiro. O caminhão do bombeiro foi apagado, foi atendido numa ocorrência. Quando chegou lá, o fogo veio muito rápido, foi menos de dois segundos pra queimar o caminhão. Foram danos a curto, os dois policiais foram internados, devido ter... Querer salvar o caminhão, mas não deu tempo. Então lá, Nasti, vamos acompanhar essas imagens aí do caminhão do bombeiro. Vamos lá? Então, gente, nós estamos aqui na fazenda, aqui onde o corpo de bombeiro, um dos caminhões, né? Estão aqui queimados, foi queimado completamente. O fogo invadiu, o bombeiro veio aqui pra atender uma ocorrência. E o caminhão do corpo de bombeiro tá totalmente destruído. Olha ali, ó. Vocês vão ver ali agora, né? Tá aí a situação aí do caminhão do corpo de bombeiro. Tá aí o caminhão todo completamente destruído, né? Olha aqui, uma área muito grande. Acredito que o bombeiro veio aqui, né? Pra dentro da fazenda, pra poder alcançar mais onde estavam as margens do fogo. E tá aí, segunda informação também, tem um bombeiro militar que se encontra internado, Nasti, nesse momento, hein? Passando mal. Tá aí o bombeiro, completamente destruído. Vocês estão vendo aí o caminhão, ainda tá saindo fumaça aqui, ó. Né? Ainda tá saindo fumaça aqui, né? Dos pneus. Pneu, caminhão, todo destruído, os vidros estourados. Tá aí, ó. Né? Completamente destruído. Tá cheirando a queimada ainda. Aqui também, olha aí, ó. Tá aí. Prejuízo total aqui, né? Do corpo de bombeiro, nesse momento. Um caminhão a menos aí, pra nossa cidade aqui de Porto Velho, hein? Então tá aí, gente. Queimada. Fazendo mais uma vítima aqui, que é o carro do bombeiro. O próprio carro do bombeiro. Caiu, não teve como sair. Segunda informação. Tem um policial militar que tá gravemente ferido, né? Não sei se conseguiu sair daqui, o que aconteceu. Mas tá Nasti, nesse momento, internado lá, né? E um outro passando mal. Tá aí o caminhão do corpo de bombeiro, hein? Completamente destruído. Uma área grande, vocês estão vendo aí, ó. Muito grande, uma vegetação. A BR tá logo ali na frente, né? Vocês estão vendo a BR. E aqui o caminhão completamente destruído. Né? Um caminhão de incêndios, né? De resgates. Do governo do estado de Rondônia. Essa é a situação aí. Né? Carro de bombeiro, do corpo de bombeiro aí. Completamente destruído. Meus amigos. Então tá aí, vocês estão vendo aí. O caminhão do bombeiro, infelizmente, né? É... Jamais, nunca a gente ia imaginar que um carro do bombeiro poderia pegar fogo. Então tá aí, mais um aviso pra vocês. Inclusive tem uns vídeos aí com o Evandro, vai soltar agora pra gente. Lá do bairro Treimari e do bairro Fortaleza. Também a população em pânico. Porque o fogo vinha avançando nas casas e o povo não sabia o que fazer. Olha aí. Olha o fogo aral aí no bairro Fortaleza. Aí é no bairro Fortaleza. Olha aí. Olha a correria dos moradores. A agonia. O fogo vindo pra cima das casas, gente. Olha só. Então não coloque fogo, pelo amor de Deus. Tá todo mundo pedindo, fazendo campanha. Não ateem fogo. Olha aí os moradores no trem-maria, agoniados. A fumaça. Ninguém aguenta. Todo mundo correndo. Aí, ó. Todo mundo inalando essa fumaça. O pessoal já tá passando mal da poeira. E agora mais a fumaça. Gente, vamos denunciar. Onde tiver fumaça, vamos denunciar. Não tem condição de viver desse jeito aí. Nessa época a gente sabe que é difícil. Tem vidros, tem garrafa. Tem aquelas coisas de lata que ficam no mato. Que o sol bate e reflete o fogo. A gente espera que seja só isso aí. Então não jogue garrafa fora. Não jogue lata. E vamos cuidar da nossa cidade. Porque na época da lama é lama. Na época da poeira é poeira. E agora mais o fogo, aí não tem quem aguenta. Tá difícil. Tá complicado. Então, gente, é o seguinte. Agora nós vamos falar um pouco de saúde. Já passei as imagens aí. Vocês viram aí o povo pedindo socorro. Ontem você assistiu no Fala Rondônia. E agora nós vamos falar um pouco da saúde. É isso mesmo. Ontem eu fui às 9 horas. Ou era quase 10 horas da noite. Lá na UPA, na Zona Leste. Por incrível que pareça. Tem dois pacientes lá esperando uma vaga no João Paulo. É isso aí mesmo. Olha. Não, essa daí é da UPA 24 horas. Essa aí é da UPA 24 horas. Tá lá no nosso Face lá. Eu pedi pro menino de colocar no Face. Então vamos lá. Vamos acompanhar essa matéria aí. Vamos lá. Oi, gente. Eu tô aqui pra fazer uma denúncia. O meu nome é Débora. Eu tô com meu pai aqui na UPA da Zona Leste. Ele foi atendido aqui pelos médicos do plantão. A médica encaminhou ele pro hospital João Paulo. Mas só que já foi ligado pro João Paulo, pro SAMU, pedindo ambulância. O pessoal não vem buscar porque o pessoal do João Paulo disse que não tem vaga. Não tá só o meu pai nessa situação. Tem outras pessoas. Tem um senhor aqui que é cadeirante. Tá esperando desde meio dia pra ir pro João Paulo pra ser atendido. E ninguém vem buscar. A médica já ligou várias vezes pra lá. O pessoal do SAMU disse que não vem buscar porque o pessoal lá do João Paulo disse que não tem vaga pra pôr. E a gente tá esperando aqui. Então a gente precisa ir pra lá porque precisa saber se tem que internar, se não tem, qual é o caso. E não tem como a gente ficar aqui na UPA aqui tomando soro e sentado olhando pro céu. Esse aqui é o meu pai que tá esperando. Meu pai já deu até ataque cardíaco aqui. A pressão foi lá no céu. Não tô só eu. Tem outro senhor aqui que é cadeirante também. Que tá esperando pra ser removido. Não tem como ir. A gente não tem como ir de condução própria. Porque o rapaz é cadeirante. Meu pai não pode sair do oxigênio. E a gente tá esperando aqui. E os médicos daqui não tem mais nem o que fazer. Porque eles já fizeram o que ele podia. Agora que o pessoal do João Paulo e do SAMU que não vem buscar. Essa aqui é a mãe do outro rapaz. Irmã do rapaz que tá aqui. É cadeirante que tá esperando. Meu irmão Raimundo Nonato. Ele tá numa situação bastante crítica. Já tá aqui desde o meio dia. E as médicas falam que tá ligando, ligando. Mas o João Paulo, a resposta que eles têm é que não tem vaga lá. Pra levarem eles. E a situação deles é bastante crítica. A gente tá aguardando uma resposta, uma solução. Pois é. A gente queria que vocês fizessem alguma coisa pela gente. Porque o que a gente podia fazer, a gente já fez. Agora é só esperar, né? Inclusive, esses dois pacientes ainda estão lá ainda. Ainda estão lá na UPA. Porque eu falei com a moça. Se ele sair, se a ambulância for buscar vocês. Os parentes de vocês. E levar pro João Paulo, vocês me ligam. Pois não foram buscar. Quer dizer, ainda estão lá na UPA da Mamoré. Vocês viram a situação do pai dela. Da outra moça, que é cadeirante. Tem que ir urgente lá pro João Paulo. E aí? Cadê os deputados? Estaduais? Vai lá fiscalizar o João Paulo. Saber o que tá acontecendo. Cadê o hospital municipal? Cadê o hospital estadual que ia construir? Essa é a pergunta que não se cala. Mas agora, o ano que vem, na política, vai aparecer hospital. Vai aparecer construção não sei de quê. Vão construir rodoviária. É o Brasil mesmo. É no Brasil que nós estamos. O Brasil é isso aí. Pois é, nós estamos ao vivo também no Facebook. Tá aí, ó. Estamos ao vivo no Facebook agora, nós também. Se você quiser fazer sua denúncia, mandar o seu vídeo, pode mandar. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook também. E no nosso YouTube, William Ferreira. É isso aí. Aqui ninguém esconde nada, não. Aqui é o programa do povo. É a voz do povo. Ontem eu estive no bairro Planalto. O pessoal lá conseguiram que a justiça adiasse um pouco, né? Desce mais um prazo pros moradores. Ontem a reunião, todo mundo emocionado. Nós vamos passar essa matéria aqui amanhã também. E talvez agora, às 11 horas, no programa Fala Rondônia. Marcelo Benezbi daqui a pouco, tá? Então tá aí, gente. A saúde tá nessas condições. No João Paulo, não está tendo vaga. É isso aí mesmo. Não tem vaga. E ninguém diz nada. Ninguém fala nada. E ninguém sabe de nada. Só os pacientes. E agora nós vamos lá no Lice Guimarães. É isso mesmo. No Lice Guimarães já tem mais de meses. Que o pronto atendimento não está tendo médico. E ninguém diz nada. Ninguém fala nada. E ninguém sabe de nada. E os vereadores também. Eu quero saber onde é que estão vocês. Coloca aquela musculazinha aí. Coloca. Cadê você? Cadê os vereadores? Vamos sair dos gabinetes. Olha aí. Só pode ser. Olha aí o pessoal do Bate do Analto aí. Pessoal aí, tudo sofrendo. Querendo um vereador. Ontem eu esperei um vereador ligar aqui. Ninguém ligou. Nem um puxa-saco de plantão também. Não ligaram. Não se manifestou. Né? E o pessoal aí. E eles estão aonde? Complicado. Cadê a tribo full? Olha aí. Aí os moradores tiveram que fazer esse serviço aí. Essa mão de obra por conta própria. Porque os vereadores fazem as obras e não fazem meio fio. Os moradores estão chegando e fazendo. Então vamos lá no pronto atendimento. No PS lá. 24 horas do Luiz Guimarães. Olha só. Até hoje sem médico. O secretário parou de andar nas UPA. Eu não vejo ele. Como é, rapaz? É, isso mesmo. O secretário. Nunca mais eu vi ele. E UPA nenhuma. Se ele está andando, nós estamos andando em horário diferente. Não pode? É, mas aí é verdade. Vamos lá no Luiz Guimarães. Aqui nós estamos aqui no pronto atendimento. 24 horas. Aqui médico 24 horas não está tendo, né? Não, não. Não tem. É muito raro. Quanto tem é de manhã. Hã? Quando tem médico é de manhã. É de manhã? Só de manhã. Quanto tem? Passar mal a noite? Você está morto. Você vai ter que correr para a UPA. Tem que correr para a UPA. Eu vim mesmo aqui com a perna quebrada aqui. Tive que ir embora para a UPA da UPA da UPA. Não tem. E agora? Está tendo médico? Está bem, não tem. Só na parte da manhã? Só na parte da manhã do tempo. E se chegar aqui machucado, baleado, eles atendem ou não? Tem que passar direto? Não tem médico que vai atender. Tem que mandar para a UPA. Então no caso o pronto atendimento 24 horas não está funcionando? Não está funcionando. A renda não está funcionando. Agora mesmo você veio tirar um Raul X aí, né? E agora eu vou tirar um Raul X. Rapaz, eu gostaria que ele olhasse pela gente aqui, cara. Faz muita falta aqui os médicos, até médicos aqui. Você chega aqui uma hora dessas e não tem médico? Não tem. Não tem médico. Você chega aqui, se chegar morrendo aqui, você vai acabar de morrer. Porque não tem. Vinhendo atrás de médico? Aí, o pessoal aí vindo atrás de médico, já estão indo embora. Não tem, não tem. É muito raro você achar médico aqui. Muito raro. Muito difícil. E fica difícil para a comunidade do Mariano, do Lucio Guimarães? Muito difícil mesmo. Lucio, do Parque Amazonas aqui. Você não acha médico aqui? Só ir embora para a UPA da UPA da UPA? Só a UPA da UPA da UPA? Só a UPA da UPA da UPA? É lá na UPA da UPA da UPA da UPA. Chegar quebrado, João Paulo ou a UPA da UPA da UPA da UPA. Ok, obrigado aí comandante Nada Então tá aí gente, o pronto atendimento 24 horas Aqui né, do Luiz Guimarães Não está funcionando, vocês estão vendo aí Não está atendendo 24 horas E está fechado né, por enquanto está fechado O médico aparece só pela manhã E aí a comunidade aqui do Luiz Guimarães Do Mariana, do Ronaldo Aragão Todo esse povo aqui tem que ir para a UPA da Mamoré É isso mesmo aí Pronto atendimento 24 horas Não está funcionando, ainda não tem médico É uma piada hein Comandante É o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui Eu vou falar de novo aqui, eu estava concentrado Em outra coisa aqui Gente, vocês viram aí a situação Lá do pronto atendimento do Luiz Guimarães A parede toda almofada E outra coisa Eles estão fazendo o serviço lá Essa semana eu vi lá o pessoal Estão arrumando, eu passei lá Estão pintando, estão reformando ela todinha Agora vamos ver se vão colocar médico lá né Se vão colocar médico Porque alguém do Ronaldo Aragão Marco Freire Mariana Polícia Guimarães Polícia Guimarães Polícia Guimarães Polícia Guimarães Polícia Guimarães Toda aquela redondeza Aquele povo ali Estão tudo sem medo O médico ali dentro Pelo menos um médico Para atender a comunidade Porque daquele jeito não tem condição Ali o negócio está feio O negócio da saúde está tão feio Está tão complicado Essa semana Eu descobri uma outra família Uma moça de 14 anos Passou mal Estava internada em estado crítico A mãe e a família resolveu Tiveram uma ideia Vamos fazer uma feijoada Sabe por quê? Porque o estado não está tendo insulina Isso é uma vergonha E ninguém diz nada Ninguém fala nada E ninguém sabe de nada Como é rapaz? É isso mesmo Ninguém diz nada Ninguém fala nada Ninguém sabe de nada Mas nós falamos E vamos mostrar aqui Olha só A pouca vergonha Agora cadê os deputados estaduais? Cadê o governador? Cadê você? Eu não estou vendo Tem gente fazendo, né? Campanha Para comprar uma feijoada Para comprar insulina Porque não tem O estado não tem E ninguém fala nada, gente Pelo amor de Deus Cadê os deputados? Para se manifestar Olha aí Vamos acompanhar a matéria aqui Olha que vergonha Olha a vergonha Gente, nós estamos aqui agora No endereço aqui E vamos falar aqui com a tia Com a tia da Maria Fernanda É isso mesmo Maria Fernanda Ela tem 14 anos Ela precisa tomar insulina É isso mesmo Só que parece que não está tendo O governo do estado Não está entregando E com isso Nós vamos fazer uma feijoada beneficente Eu vou falar com a tia Que o nome dela é Maria Maria das Dores Ela vai explicar melhor para a gente E nós vamos fazer esse apelo Para vocês ajudar A comprar essa feijoada Uma feijoada beneficente Que vai acontecer agora No dia 1º do sete Vamos falar com a tia aqui Ela vai explicar melhor a situação aqui Vamos lá Então vamos falar aqui com a dona Maria das Dores Como é que é essa feijoada? Vai ser que dia? Olá Então Nós estamos fazendo essa feijoada beneficente O material vai arrecadado Tudo com doação De amigos Parentes E vai ser já 1º do sete Às 11 horas Já está disponível O papelzinho é esse aqui Pode ir falando Pode ir falando R$ 20,00 A retirada no local É lá na Vieira Caula Com a Rua 1 Não importa o B E qualquer informação Será com o pai dela Certo O nome dele é Cleiton Cleiton, né? Por exemplo E a Maria Fernanda Ela tem 14 anos E precisa tomar essa insulina Essa aqui que a senhora está segurando, né? Essa daqui, ó A insulina glargina É de distribuição municipal Mas que não está em falta, né? A última vez que ela recebeu Foi início de maio Seria agora início do mês 6 Mas está em falta Então, com a falta Desse medicamento Ela ficou num quadro bem grave Foi internada no João Paulo II Está aqui o relatório médico O relatório médico, né? Está aqui o governo Tudo que aconteceu Governo do Estado, né? Mas esse medicamento Tem uma outra inscrição aí atrás Aqui foi a última vez que foi lá Que seria 2 dos 6, ó Mas está em falta Eles colocam aqui, ó Medicamento em falta, tá? A insulina glargina Pode ir falando, mãe E esse medicamento Para você comprar no particular Ele custa 380 reais em média Então é muito caro É quase metade do salário mínimo Para quem os pais salariados Não tem condições Não tem a mínima condição de manter Ela toma uma dose diária Esse medicamento aqui Esse frasco Dura 30 dias E é imprecedível Ela toma o medicamento Uma vez por dia Então a falta dela Ela ficou 10 dias sem Então o pai dela ficou muito grave E toda vez que vocês pegam lá Todo mês é a mesma coisa Só dá para usar um certo tempo Quando chega lá, acaba, é isso? É, você vai um mês Aí um mês, dois meses, três meses Não tem Então tem que ir Angarear verba Junto com parente, amigo Compre medicamento Que nem eu falei de é caro Então dessa vez nós tivemos a ideia De fazer a feijoada Feijoada, está aqui Feijoada, está aí o endereço Mostra aí mais uma vez Mais uma vez Na Veira Caula Com a Rua 1 No Emporio Beer Dia 1º do 7 E eu vou passar o telefone do pai dela Isso, passa o telefone Se alguém quiser ligar É o Cleito, o pai da Maria Fernanda O telefone dele é 992050617 Repetindo 992050617 Isso aí é para não faltar Porque ela precisa muito, né? Essa feijoada já é porque Vocês estão cansados de ir no governo E todo mês a mesma história, né? E essa nota é do Estado Vocês podem pegar no município e no Estado? É, não, é só no Estado isso daqui Já tem processo lá na defensoria Eles ligam, eles acompanham Mas eles também não obrigam eles Então, então, vamos fazer um apelo aqui Então, para a Maria Fernanda De 14 anos Precisa tomar esse remédio da insulina Que é 300 reais E vocês estão fazendo essa feijoada Beleza Quem quiser comprar a insulina E trocar em kit também de feijoada Pode ser também ou não? Ou só pega em dinheiro? Não, a feijoada é só em dinheiro mesmo Quem quiser doar, a gente aceita Mas é aquela história que eu falei É quase 400 reais um frasco desse Então, é melhor comprar uma feijoada, né? Isso, já ajuda, né? Ajuda e muito Se tiver alguém que quiser doar em dinheiro Ou ir lá comprar o medicamento A gente aceita também Com certeza os pais aceitam Mas se quiser ajudar na feijoada É uma forma que não vai sair muito caro 20 reais, né? Então tá ok, tia Tá bem? Obrigada Complicada a situação aí Vocês estão vendo aí A moça tem que fazer a feijoada Foi sábado agora, passado, né? Essa feijoada Eu esqueci até de ligar pra eles Se eles conseguiram lá Arrecadar algum dinheiro Porque é desse jeito que o povo tem que se virar O povo tem que se virar da maneira que pode Porque o Estado, a saúde Parece que tá na UTI O João Paulo não tem vaga Os postos de saúde É o dia inteiro pra pegar uma vaga O pessoal fica o dia inteiro na Zupa lá Esperando pra ser atendido E agora o João Paulo sem vaga Os pessoal que usa esse medicamento Tem que se virar Fazer campanhas Explorar pra nossa comunidade É a única que pode ajudar Porque o Estado Simplesmente Não diz nada Não fala nada E parece que ninguém sabe de nada Como é, rapaz? É isso mesmo O Estado O secretariado Não diz nada Não fala nada E parece que ninguém sabe de nada E eles tem que fazer campanhas Campanhas e campanhas Pra comprar o material Porque senão morre A filha, essa menina aí Ela ficou internada Um dia desse O Estado grave Aí ela precisa tomar isso aí A vida inteira Por que a secretaria Não pega logo um lote grande E quando tiver acabando Vai lá e fica distribuindo Eu não sei por que isso aí Né? Isso aí é falta de administração Falta de organização Né? Isso aí, gente Vocês estão lidando Com vida de seres humanos Seres humanos É complicado, gente É complicado Eu não sei o que Olha aí a feijoada Foi dia primeiro Tá aí A feijoada foi dia primeiro Mas você pode ainda ajudar Pode ligar no telefone Né? Que a tia dela deu E ajudar a comprar Essa insulina Que eu acho que eles não conseguiram Muita coisa não Deve ter comprado lá Umas caixinhas Pra aguentar uns dias Porque é 300 reais Um frascozinho daquele 300 reais Pra usar um mês Né? Então vamos lá, gente Vamos O pessoal da saúde aí Tem que estar saculejada Alguém tem que ir lá Naquele João Paulo Fazer um mutirão De cirurgia Que eu sei que está Cheio de gente lá Esperando Uma cirurgia Fazer um mutirão Governador Não é só no interior não Vamos fazer na capital Lá o João Paulo Lotou Lotou Não tem mais vaga Vamos desafogar Vamos ver o que aquele povo lá Está precisando Se é uma cirurgia Se é um atendimento E vamos começar a liberar Aquele povo lá Porque já está super lotado E a gente vai ali E já já a gente volta Não sai daí não É dois minutos Mesmo sem remédio E sem vaga no João Paulo Fique ligado Volta já